fazer agora a primeira oração e consagrar também o nosso copo de água ao Senhor. Ele abençoaria o nosso pão e a nossa água e eu tenho certeza que quando nós oramos Deus ouve a nossa oração e Ele então abençoa a nossa água para que vocês de casa possam tomar e tomar por fé da bênção do nosso Deus. Vamos orar então em nome de Jesus. Querido Deus, nós estamos neste momento ao Pai de fé, reunidos todos em Tua presença. Nós estamos clamando a um Deus que ouve as nossas orações e que nos responde. Há um Pai de amor, ó Deus, que tem alegria, meu Deus, em ver os Seus filhos andando na verdade e ver os Seus filhos, meu Pai, sendo abençoados, ó Deus. Vendo, meu Pai, na vida dos Seus filhos, o cumprimento das Suas promessas e da Sua palavra. Pai, então eu uno a minha fé com a fé deste homem, com a fé desta mulher agora e quero Te pedir, Pai, libere agora, passe o Teu poder, desde o alto da cabeça até a planta dos pés deste homem, desta mulher, Pai, desta pessoa que nos assiste, dentro de um hospital, esta que foi desenganada pelos médicos, ó Deus, esta que talvez está internada fazendo bateria de exames para tentar descobrir, meu Deus, a causa do mal, a causa dessa dor crônica que essa pessoa sente ou talvez esta, meu Pai, que está internada, que logo mais vai passar por uma cirurgia. Mas, Pai, ela está clamando pelo Teu poder agora e o Teu poder é aquele que opera tudo e em todos, que não faz acepção de pessoas. Passa agora, poder de Deus, arrancando esse mal, esse linfoma, esse câncer, meu Deus, essas células cancerígenas do corpo desta pessoa, células, ó Pai, que têm se multiplicado indevidamente, causando, meu Deus, esse câncer no ovário, esse câncer cerebral, talvez um câncer de pele, ó Pai, um câncer no fígado, meu Deus, mas o Teu poder passando, Hebreus, meu Deus, 12, 29, diz que o nosso Deus, Ele é um fogo e fogo consumidor. E quando esse fogo passa, meu Deus, Ele queima toda a enfermidade, Ele queima toda a raiz cancerígena, Ele queima, meu Deus, todo o câncer, Ele queima todo o mioma, todo o linfoma, meu Deus, toda a pneumonia, toda a tuberculose, toda e qualquer enfermidade, nós, na autoridade do nome de Jesus, agora, repreendemos essa dor, dizemos, ó dor, sai deste corpo, solta essa pessoa, vai embora, essa dor no estômago que essa pessoa está sentindo, uma dor forte, uma azia, talvez um refluxo que ela está tendo, foi diagnosticada, meu Deus, ali com úlceras, com gastrite, mas poder de Deus, passa agora nesse estômago, purificando ele completamente deste mal, que essa pessoa seja completamente curada para a glória do teu nome, sai toda a dor na coluna, por conta de artrite, artrose, osteoporose, tendinite, bursite, meu Deus, qualquer problema de desvio na coluna, meu Deus, esse problema, meu Pai, que aconteceu devido a uma queda que essa pessoa teve, ou depois de um acidente, meu Deus, que ela teve, meu Pai, e a coluna dela nunca mais foi a mesma, ela sente fortes dores, uma pressão forte na coluna, mas poder de Deus, endireita essa coluna agora, eu te peço, em nome de Jesus, poder de Deus, eu te peço agora, arranca, meu Pai, no nome do Senhor Jesus, essas dores nas pernas, que essa pessoa vem sentindo, por conta das varizes, ou um inchaço, meu Pai, nas pernas, um inchaço abdominal, por conta, meu Pai, de nódulos no fígado, ou uma esteatose hepática, ou, meu Deus, cálculos que foram, meu Deus, diagnosticado, ali, meu Deus, na vesícula desta pessoa, nos rins desta pessoa, poder de Deus, entra lá agora, e destrói completamente esse cálculo renal, poder de Deus, Pai, a Tua palavra diz, meu Deus, que a palavra de Deus é como um martelo, que esmiúça a penha, então, poder de Deus, esmiúça agora essa penha, que foi diagnosticada nesses rins do nome de Jesus, e sai toda dor, sai todo mal-estar, sai agora esse corpo febril, esse estado febril desta pessoa, essa má disposição, talvez é uma tontura, meu Deus, essa pessoa tem perdido o equilíbrio facilmente, por conta de uma labirintite, ou uma inflamação, uma infecção no corpo, essa, meu Pai, que está cometida com Covid, ou com qualquer outra enfermidade, nós repreendemos, amarramos agora, na autoridade do nome de Jesus, e ordenamos, que toda dor, todo mal, todo sofrimento, saia deste corpo, solte esta vida, solta este familiar, vá embora, é uma ordem, é no nome de Jesus que nós oramos, e dizemos agora, todo problema emocional, que tem prendido as emoções dessa pessoa, são tristezas, angústias, é um peso, que esta pessoa sente, essa que vive, meu Pai, tendo crises de ansiedade, síndrome do pânico, depressão, nós repreendemos agora, toda obra do mal, toda depressão, repreendemos, meu Deus, todo problema emocional, e ordenamos, que saia desta mente, saia do emocional desta pessoa, solte o coração dela, vá embora, toda obra do mal, toda obra contrária, seja agora desfeito, em nome de Jesus, o nosso Senhor. Pai querido, eu quero declarar por fé, que todas essas pessoas, que oraram conosco, estão curadas, libertas, em o nome de Jesus, e para a Tua glória, Pai. Nós pedimos ao Senhor também, abençoe esse copo com água, que nós seguramos em nossas mãos. É uma simples água, Pai, mas nós pedimos ao Senhor, coloca a Tua virtude sobre ela, o Teu poder, para que quando essa pessoa beber dessa água, ou dar a um familiar para beber dessa água, que seja, por fé, o próprio poder de Deus em ação, transformando, meu Deus, esta pessoa, do interior para o exterior, que seja um ponto de contato, onde o Teu poder venha operar maravilhas nessa vida. E todos aqueles que creem, digam, eu creio, eu tomo posse da vitória, no nome de Jesus. Amém. Participe com fé do copo com água. Olha, e louvado seja o nosso Deus. Agora é momento de você fazer o exercício da fé. A Bíblia fala que a oração da fé salvaria o enfermo. Então, nós fizemos a oração da fé. O que é a fé? A fé é a certeza. A fé é aquela convicção que você tem no seu coração, que a Palavra de Deus, ela é fiel para se cumprir em toda a promessa que Ele tem feito. Pastor, olha, estou fazendo exercício, levanta os braços, agacha, bate o pé no chão, procura o caroço, procura aquele mal-estar. Pastora, foi embora, estava com uma opressão, uma tristeza, uma angústia. Saiu agora. Estou leve, pastora. Então, liga para a gente para poder contar. Quando nós buscamos o conhecimento da Palavra de Deus, isso é libertador para as nossas vidas. É assim que nós andamos como verdadeiros filhos de Deus e também alcançamos as promessas de Deus para a nossa vida. Bom, nós vamos dar continuidade ao estudo que nós estamos fazendo. Sobre a obra do Espírito Santo na vida do cristão, tanto na antiga aliança, desde o início da criação, até os dias de hoje, na vida dos cristãos, sobre a nova aliança, sobre a graça em Cristo Jesus. Na semana passada, nós falamos sobre a regeneração, que o Espírito Santo opera no cristão, a regeneração do interior para o exterior, ou seja, de dentro para fora. É a recriação do Espírito do homem que é feita quando nós cremos em Jesus como Senhor e Salvador. Nós falamos lá em Tito, na semana passada, capítulo 3, versículo 5. Mas hoje eu gostaria de estudar com vocês, 1ª de Pedro, capítulo 1, versículo de número 23, falando ainda sobre a regeneração. A regeneração, ela é o renascimento, ou seja, significa ser gerado novamente. Nós fomos gerados, vamos dizer assim, no natural, nascemos no natural e depois, à medida que fomos crescendo, vivendo, conhecemos a Cristo, nós então passamos a ser regenerados, ou seja, gerados de novo. Não agora na carne, mas agora gerados no Espírito e pelo Espírito de Deus. Então vamos lá para o livro de 1ª, 1ª de Pedro, capítulo 1, versículo de número 23. É lá no finzinho da Bíblia, vai Pedro, Pedro, João, 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 Judas, aí vem Apocalipse. Então você pode pegar de trás para frente, lá em Apocalipse, vai voltando alguns livros, porque são os livros menores ali, e você chega em 1ª de Pedro, no capítulo 1, versículo de número 23. Diz o seguinte, olha que o Espírito Santo nos orienta aqui, olha. Sendo de novo gerados, está vendo aqui? Olha, a Bíblia então está falando sobre esse renascimento, agora feito no Espírito. Então ele fala, sendo de novo gerados, não de semente corruptível, não simplesmente ali da carne, né? Nascidos no nascimento, onde todo mundo entra pelo mundo, através do nascimento materno. Ele está falando agora de um novo nascimento, mas feito no Espírito, no coração do ser humano, que aceita a Cristo. Aí ele fala, ó, mas da incorruptível, pela palavra de Deus. Então a gente percebe que a palavra de Deus, ela tem esse poder, ela tem esse poder de recriar todas as coisas, inclusive recriar o Espírito do homem. Isso aqui é tremendo. Olha o poder que a palavra de Deus, ela tem nas nossas vidas. Por isso a Bíblia fala, conhecereis a verdade e ela vos libertará. A verdade é a palavra de Deus. Essa palavra que produz uma tremenda libertação na vida do ser humano. Libertação nos pensamentos, das emoções, libertação no corpo, libertação em todos os sentidos aqui. E ela causa, a palavra de Deus, ela tem esse poder de causar essa regeneração, essa transformação, né? Que nos faz ter uma nova visão, uma nova maneira de enxergar a vida, uma nova maneira de enxergar, né? A palavra do nosso Deus. Isso é tremendo. Só o Espírito Santo, ele pode fazer pela palavra, isso em nós. Então, lendo novamente, ele fala, sendo de novos gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, ele fala, pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. Você percebe que a Bíblia fala que a palavra de Deus, ela é o quê? Viva, né? A Bíblia nos diz isso, ela é viva e eficaz. Então, a palavra de Deus, ela tem a própria vida de Deus, porque elas são os pensamentos de Deus a nosso respeito. Então, é uma palavra viva e ela gera vida naqueles que creem nela. E aí, vamos lá agora, para a segunda texta no Licenses, no capítulo 2, versículo 13, ainda falando da regeneração e juntando com a santificação, porque uma coisa está ligada à outra, né? O novo nascimento, ele traz uma santificação, porque quando nós nascemos de novo, então a vontade do nosso espírito é nos separarmos para servir a Deus. E a santificação, ela significa isso, uma separação para um propósito específico. E qual que é o propósito específico que nós temos? Aquele que é nascido de novo. Servir a Deus. Andar ali em conformidade com a palavra de Deus. Então, lá em segunda texta no Licenses, no capítulo 2, abra sua Bíblia aí, segunda texta no Licenses, capítulo 2, no versículo 13, ele diz o seguinte, olha, mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados do Senhor. Então, Paulo, escrevendo aqui os irmãos de Tessalônica, ele dava glórias a Deus pela vida daqueles irmãos de Tessalonicenses, ele fala assim, por vós ter Deus elegido desde o princípio para a salvação. Que eleição é essa, pastora, né? Deus elegido, os irmãos de Tessalônica, desde o princípio para a salvação. Podemos dizer hoje, no tempo de hoje também, que Deus nos elegeu, a mim e a você também, desde o princípio da criação. Fomos eleitos por Cristo Jesus, né? E como foi feita essa eleição, pastora, né? Como foi gerado essa eleição? Ou seja, é para todas as pessoas, sim, para todas as pessoas, que reconhecem e aceitam a Jesus como Senhor e Salvador. Porque desde o início da criação, Deus já tinha no coração dele o plano perfeito de salvação para a humanidade. Deus sabia que ao criar Adão, porque Deus tem toda a pré-ciência, ele sabia que ao criar Adão, ao gerar Adão, ao gerar a Eva, que o pecado entraria por intermédio de Adão e Eva. Mas no plano do coração de Deus, ele queria criar o ser humano para poder ali ter um relacionamento com o ser humano, né? De ter ali os seus filhos, vamos dizer assim, né? A sua imagem, a sua semelhança. Então, Deus tinha o plano de criar o ser humano, a sua imagem e a semelhança, para interagir com o ser humano, ter esse relacionamento de pai para filho com o ser humano. Então, sempre foi no coração de Deus esse desejo. E Deus sabia que Adão e Eva viriam a errar, a pecar. Deus sabia. Como falamos ainda há pouco, Deus tem a pré-ciência de todas as coisas. E tendo a pré-ciência de tudo, Deus já tinha o plano perfeito da salvação por intermédio de Cristo Jesus. E aqueles que recebessem, né? Que crescem nesse sacrifício, então seriam eleitos. Então, pastora, quem são os eleitos? Aquele que se faz eleger, né? Aquele que crê em Jesus como Senhor e Salvador. Toda a humanidade que crer em Jesus como Senhor e Salvador foi eleito por Deus desde a criação de todas as coisas. Então, ele fala aqui, Mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos, amados do Senhor, por vós ter Deus elegido desde o princípio para a salvação, em santificação do Espírito e da fé. Aí ele fala aqui, ó, e fé da verdade. Então, ele fala que Deus nos elegeu, a mim e a você, e a todos quantos crerem em Jesus como Senhor e Salvador. Por isso, a Bíblia fala que aquele que crê e for batizado, será salvo, ó. Quando a pessoa crê e ela passa pelo batismo nas águas, ela é realmente feita. Ela se faz um eleito de Deus. Quando ela crê na palavra e ela pratica a palavra, e o crer na palavra é isso. Aquele que crê, ó, crê, toma como verdade e for batizado. Então, eu creio na palavra, tenho como princípio da palavra o passar pelas águas, então eu pratico a palavra, passo pelas águas. Então, eu me faço ser eleito. É mais ou menos assim, para você poder compreender, por exemplo, uma empresa, ela coloca lá um anúncio no jornal, hoje é Insights, né? Coloca o anúncio que tem uma vaga de emprego, por exemplo, para produtor. Vamos lá. E aí, tem uma vaga apenas, mas tem ali vários currículos que chegam para a empresa para poder entrar naquela vaga. Qual é a pessoa que vai ser eleita para aquela vaga? Aquela pessoa que se formou, aquela pessoa que se capacitou, aquela pessoa que correu atrás, né? Que tem mais experiência, que pode comprovar a sua experiência. Ou seja, ela se esforçou para ter habilidades naquela função para que ela pudesse ocupar aquela vaga. Quando falamos espiritualmente, é a mesma questão de eleição. Ou seja, a pessoa crê em Jesus como Senhor e Salvador e ela se especializa. Ela busca o conhecimento de Deus, ela busca ser cheia do Espírito Santo, ela busca crescer no conhecimento e na sabedoria da palavra. Então, essa pessoa se torna uma eleita em Cristo Jesus. Por quê? Porque ela prioriza as coisas de Deus e ela corre atrás. Ela procura o conhecimento e crescer em graça. E aí ele diz então aqui assim, continuando no versículo 14, para que pelo nosso Evangelho vos chamou para alcançar-lhes a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, fomos chamados pela pregação do Evangelho, quando cremos nele, para quê? Para, ele fala bem no finzinho aqui, para alcançar-lhes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Pastora, que glória é essa? Tudo que diz respeito à vida e piedade que Cristo conquistou para nós e principalmente à salvação, porque sem Cristo não existiria salvação. Mas nós fomos chamados, nós fomos regenerados pelo Espírito de Deus para esta glória, para esta tão grande salvação em Cristo Jesus. Isso é motivo de regozijo, isso é motivo de celebração, é motivo de alegria. Veja que o poder do Espírito Santo transformador, regenerando o homem, ele faz com que nós venhamos alcançar a glória que para nós foi preparada por intermédio de Cristo Jesus, que essa glória é a salvação nele. Então, ele fala assim no versículo 15, Então, irmãos, estai firmes e retende as tradições que vos foram ensinadas. Então, ele está falando assim, olha, nós fomos chamados, nós fomos regenerados. Aí ele adverte, ele faz uma admoestação, vamos colocar assim, para que nós venhamos ficar o quê? Firmes, reter firme aquilo que nos está sendo ensinado pela pregação do Evangelho, pela pregação da Palavra, desde o início dela, passando pelo Antigo Testamento, pela Nova Aliança, pelos discípulos, pelos profetas, pelos apóstolos, chegando até nós no dia de hoje, tudo aquilo que está na Palavra, que foi ensinado pela Palavra da Verdade. Ele está dizendo, nós temos que reter firme. Sabe por que nós temos que reter firme? Porque a Bíblia fala que o pecado nos rodeia de uma forma, tentando nos tirar do caminho. Existe uma batalha espiritual, existe uma guerra espiritual. O inimigo não fica satisfeito, obviamente, de estarmos nos caminhos do Senhor. E muitas vezes ele trava uma batalha espiritual para tentar nos tirar deste caminho. Mas cabe a cada um de nós, a mim e a você, permanecermos firmes, retendo os ensinamentos que nós temos recebido. Então, quem retém o ensinamento para que não venhamos cair no pecado ou na perdição, somos nós, cada indivíduo separadamente. A Bíblia fala em provérbios, Filho meu, dirija o teu coração no caminho. Jesus é o caminho. Então, ele nos dá uma ordem e também uma advertência. Ele está dizendo, olha, você tem que dirigir o teu coração no caminho para você não se desviar. Você foi regenerado pelo Espírito de Deus. Você tem a direção do Espírito Santo. Agora, você tem que dirigir o teu coração nos ensinamentos que o Espírito Santo tem trazido a você, na palavra revelada, para que você não saia desse caminho, não se perca no caminho. Isso aqui é algo muito tremendo. Então, nós estamos lá em Tessanolicenses. Então, ele fala, então, irmãos, está aí firmes e retende a tradição que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. Então, ele está falando a respeito da vigilância. Ele está falando, seja uma pessoa vigilante, retenha, retenha firme a palavra, porque o inimigo tenta fazer de tudo para tirar. Lá em 1ª... Agora, nós vamos para 2ª de Pedro, capítulo 1, versículo 4. A gente estava em 1ª de Pedro, antes de Tessanolicenses. Agora, a gente vai para 2ª de Pedro, como nós falamos aqui, capítulo 1, versículo 4. A Bíblia fala aqui assim, bem claramente para a gente o seguinte, olha. Olha que algo bonito. pelas quais, ele diz aqui, vamos ler o 3 para poder emendar, 3. Visto como o seu divino poder nos deu tudo que diz respeito à vida e piedade pelo conhecimento. Então, essa vida e piedade veio a nós através do quê? Do conhecimento. Está vendo? Por isso que eu bato sempre na tecla de você buscar o conhecimento de Deus a cada dia a mais. Porque a vida e a piedade, a salvação eterna, ela é conquistada e ela é conhecida através do conhecimento. Então, ele fala aqui, pelo conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e virtude. Aí, ele fala, pelas quais, ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas para que por elas fiqueis participantes da natureza divina. Porque nós éramos participantes da natureza carnal, natureza terrena, natureza de Adão e Eva, natureza terrena. Mas, pela regeneração do Espírito Santo no nosso interior, fomos participantes, então, da natureza divina. havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Então, ele está falando, no mundo existe corrupção. O mundo está aí, jaz no maligno, o mundo está no pecado. Lembra quando Satanás foi tentar Jesus no deserto? Uma das tentações foi, ele falou assim, mostrou o reino, mostrou todo esse mundo, toda a glória do mundo. E ele diz para Jesus, tudo isso te darei se prostrado me adorares. Então, você percebe que o mundo jaz o maligno, a fama do mundo, a glória do mundo pertence ao maligno, né? E ele falou, tudo isso te darei se prostrado me adorares. Mas Jesus, obviamente, recriado pelo Espírito, ele lançou a palavra, ele disse, Satanás, vai-te, porque está escrito, somente ao Senhor teu Deus adorarás, e somente ao Senhor teu Deus prestarás culto, né? Uma pessoa firmada na palavra, como Jesus esteve, ela vence a tentação, ela vence o maligno, porque realmente foi regenerado, recriado, né? Não agora da concupiscência carnal, mas agora foi regenerado no Espírito. E aí ele fala mais aqui assim, vós também, em versículo 5, pondo nisto mesmo toda a diligência, tá vendo? Ser pessoas ali diligentes, né? Pessoas cautelosas, né? Ele fala aqui assim, ó, acrescentai a vossa fé, ele fala, a virtude, que é o poder. A Bíblia fala assim, ó, se você diz que tem fé, então me mostra as tuas obras, porque a fé sem obras, ela é morta, pra nada mais serve. Então eu tenho que acrescentar a minha fé, o quê? O poder. Virtude significa poder. Poder tem que ser acrescentado à fé, né? E ele fala mais assim, e ao poder, ele fala assim, acrescente o quê? A ciência. Tá vendo? A gente nunca pode parar, pessoal. Conhecimento de Deus não se para, se prossegue, né? Conheçamos e prossegamos em conhecer a Cristo, diz lá em Oséias. Então ele fala assim, acrescentai a vossa fé, a virtude, o poder. Aí ele fala, e ao poder, gerar o quê? A ciência. A ciência é o conhecimento. Aí ele fala, e ao conhecimento, a temperança, porque uma coisa vai gerando a outra, né? A fé gera o poder, não é verdade? O poder, ele vai gerar o quê? Ele gera o quê? O conhecimento. O conhecimento gera o quê? A temperança. A temperança gera o quê? A paciência. Tá vendo? É fruto do Espírito. E a paciência gera o quê? A piedade. E a piedade gera o amor fraternal. E ao amor fraternal, a caridade. Aí ele fala assim, porque se em vós houver e aumentarem essas coisas, não vos deixarão ociosos nem estéreis no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Muitas pessoas caem em pecado porque estão ociosas demais, né? Com a mente vazia, né? Não, não pare. Ele tá falando, não pare no conhecimento, não pare de estar, de estar prosseguindo neste conhecimento e avançando na obra do Senhor. Porque se você parar, você vai ficar ocioso. E o maligno não está de brincadeira, pessoal. Ele vai oferecendo manjares, pratos de lentilha e ele vai tentando seduzir. Se você fica ocioso e para no conhecimento, para no entendimento, no crescimento espiritual, você acaba caindo nas ciladas. Então ele fala assim, olha, porque se em vós houver e aumentarem essas coisas, não vos deixarão ociosos nem estéreis. Ou seja, você não vai deixar de produzir fruto. Porque quando você é um praticante da palavra, os frutos ele vem, né? É algo automático, como falamos do Espírito Santo na vida do cristão. Lembra quando eles estavam lá em Jerusalém e Jesus falou, ficar em Jerusalém até que vocês sejam revestidos pelo poder de Deus? Quando eles fossem revestidos pelo Espírito Santo, então regenerados, dirigidos pelo Espírito, eles então poderiam ser testemunhas em Samarim, em Judéia, na Galileia e até os confins da Terra. Porque uma pessoa cheia do Espírito ela gera frutos, né? E os frutos, eles são testemunhos de vida. Então, aqui é a mesma coisa. Ele falou assim, não vos deixarão ociosos nem estéreis no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois, aquele em quem não há estas coisas é o quê? É cego, a Bíblia fala, tá vendo? Então, se não há isso em você, ele tá falando, não existe a fé, não existe a virtude, não existe a paciência, a temperança, o amor, a piedade, ele tá dizendo assim, essa pessoa é cega, nada vendo ao longe, havendo-se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. Então, aqui ele tá falando, se a pessoa diz que é cristã, mas ela não tem essas práticas, está ociosa, tá falando, essa pessoa tá se enganando a ela mesma, né? Ela está sendo uma pessoa cega, né? Tá dizendo aqui, aqui ó, havendo-se esquecido da purificação dos seus antigos pecados, ou seja, ela volta a praticar os antigos pecados, os mesmos erros, né? Ela volta à prática. Portanto, irmãos, procurar e fazer cada vez mais firme a vossa vocação, tá vendo aqui? Né? A nossa vocação é aquilo pra qual Deus nos chamou, é o pra quê que Deus nos chamou, pastora? Pra servir a ele em santidade, na santificação pelo Espírito de Deus, na regeneração, né? Na transformação. Então, ele fala, portanto, irmãos, procurar e fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, por que fazendo isso nunca jamais o quê? Tropeçareis. Você não vai tropeçar, você não vai cair novamente no erro nem no pecado, porque assim vos será amplamente concedida, ele está dizendo, a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, pelo que não deixarei de exortar-vos sempre acerca dessas coisas, ainda que bem as saibais e estejais confirmada na presente verdade. Ele falou assim, Paulo está falando assim, olha, quantas vezes for necessária, eu vou exortar vocês na palavra, porque, como eu falei antes, Satanás não está de brincadeira, né? Ele está aí tentando pegar as pessoas, ele está aí tentando oferecer prato de lentilha. Então, é necessário você não ficar ocioso, mas você saber quem te chamou para o que você foi chamado e você fazer cada vez mais firme a sua vocação e eleição em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Prosseguindo no conhecimento, se especializando, como lembra que eu falei? da vaga de trabalho, do produtor que tem uma vaga, ele vai se especializar na produção para poder ocupar aquela vaga, ser eleito para aquela vaga, porque ele vai se especializar. Nós temos que nos especializar no conhecimento de Deus, na palavra da verdade. Aí ele fala assim, e tenho por justo enquanto estiver neste tabernáculo, neste corpo, ele estava dizendo, despertar-vos com admoestações, sabendo que brevemente hei de deixar este meu tabernáculo, como também nosso Senhor Jesus Cristo, já me tem revelado. Paulo andava tão ligado com o Espírito Santo e com Deus, que ele sabia até o tempo que Deus estava chamando para a eternidade, né? E aí ele fala aqui, ó, mas também eu procurei em toda a ocasião que depois da minha morte tenha as lembranças dessas coisas. Porque não vos fizemos sobre a virtude e a vinda, porque não vos fizemos, perdão, sobre a virtude e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo fábulas artificialmente compostas, mas nós mesmos vimos a sua majestade. Olha que algo tremendo. Então Paulo falou assim, eu fui uma testemunha ocular, né? Jesus apareceu para ele no caminho de Damasco. Então ele está dizendo assim, ó, eu vi, eu recebi, e aquilo que eu vi, eu recebi, eu quero passar para vocês. E Paulo foi tremendamente usado pelo Espírito de Deus e ele, a vontade de Deus para nós é a mesma, que eu e você venhamos ser tremendamente usados pelo Espírito de Deus aqui nessa terra, como cristãos, nascidos de novos, regenerados e santificados para que ele possa nos usar para toda a sua boa obra. Bom, fica para a semana que vem mais estudo que nós vamos falar. Deixa eu voltar aqui para a nossa página. Então hoje nós falamos sobre ainda regeneração do crente pelo Espírito de Deus, a santificação do crente pelo Espírito Santo. Na próxima semana vamos falar sobre o Espírito Santo habitando na vida do cristão e aí a gente entra na obra do Espírito Santo lá no Novo Testamento, que é comunica a verdade espiritual, glorifica Cristo e assim a gente vai avançando no conhecimento de Cristo que é importante. Para fazer a nossa oração e consagrar também a nossa água ao Senhor. Já preparou seu copo com água? Vamos orar juntos então no nome de Jesus? Oremos. Querido Deus, nós estamos diante da Tua presença nesse dia, meu Pai, ao qual o Senhor preparou para ouvirmos da Tua palavra para crescermos, meu Deus, no conhecimento. Queremos mais do Teu Espírito Santo sobre a nossa vida, Pai, nos direcionando, nos guiando em toda verdade, em toda justiça, em todo juízo. Ah, meu Deus, como é bom estar diante do Senhor. E eu quero agora, meu Pai, orar por todas essas pessoas que estão comigo, meu Deus, através das nossas redes sociais, dos nossos canais no YouTube, meu Deus, através da Hit TV, através, oh Pai, da nossa rádio espalhada pelo Brasil, da Rádio Relógio, aqui no Rio de Janeiro. São tantas pessoas, Pai, que têm buscado a Tua face, que têm clamado, que têm pedido o Teu auxílio, o Teu socorro, Pai. E o Senhor diz na Tua palavra que o Senhor é o socorro bem presente na hora da angústia e da tribulação. Pai, eu quero colocar diante do Senhor todas essas vidas que enviaram pedidos de oração lá no meu Instagram. São dezenas, centenas, Pai, de pessoas fazendo pedidos de oração no meu Facebook, oh Deus, nas nossas páginas, oh Pai. Queremos colocar cada pedido que tem chegado em nossas mãos diante da Tua presença, porque o Senhor é um Deus que conhece, meu Deus, as nossas necessidades e o Senhor é um Deus que responde as nossas orações. Eu levo, Pai, em oração por intermédio da fé diante da Tua presença. cada pedido de oração que a mim tem chegado em nome de Jesus, oh Pai. E eu te peço, vem com o Teu poder responder a essa pessoa com milagres, com curas, com maravilhas, com portas sendo abertas, Pai. Meu Deus, com restauração de famílias e casamentos, restauração na saúde, na vida profissional, oh Deus querido. Nós oramos em nome de Jesus sabendo que o Senhor nos ouve neste momento de fé. e eu tomo autoridade espiritual para repreender agora todo espírito de enfermidade, espírito de dor, espírito de sofrimento que entrou na vida desta pessoa, de um familiar. Meu Deus, essa enfermidade, meu Pai, que tem causado transtorno da vida e no corpo desta pessoa, nós amarramos agora dizendo, sai daí, dor crônica, essa dor na cabeça, dor pelo corpo, essa dor na coluna, essa dor, meu Pai, debaixo da costela, no pé da barriga, nas pernas, no joelho, na rótula do joelho, na sola dos pés. Meu Deus, onde houver uma dor localizada, um mal, um câncer, meu Deus, um linfoma, nós amarramos na autoridade do nome de Jesus e ordenamos agora que saia deste corpo, saia desta vida, solta agora os órgãos internos desta pessoa, o sangue dela, todo agora, bactérias, todo o vírus, desapareça, saia deste corpo, seja agora consumido pelo fogo consumidor de Hebreus 12, 29. Nós amarramos também espíritos de briga dentro de casa, espíritos de contenda, de separação, espírito de miséria, meu Deus, de escassez, de vícios, meu Pai, que tem levado vícios para dentro desta casa, na vida dos familiares. Nós repreendemos e damos um basta espiritual, dizendo, diabo, acabou, pega tudo que é seu e sai desta família, saia desta casa, vai embora, é uma ordem, é na autoridade do nome de Jesus que nós mandamos agora, saia com as suas perturbações, com os seus maus pensamentos, saia agora com toda a sua crise de ansiedade, sua depressão, saia agora com toda a sua crise de pânico, essa tristeza, essa angústia, essa insônia, nós amarramos e dizemos agora, em nome de Jesus todo o mal, saia desta vida, deste corpo, desta casa, desta família, desta empresa, destes caminhos, em nome de Jesus o Senhor. Querido Deus, nós oramos por fé, a fé, ela é a certeza daquilo que nós esperamos, e nós esperamos, ó Deus, que o Senhor ouviu a nossa oração, e que a resposta já chegou para as nossas vidas, por isso nós te glorificamos, meu Deus, pela vitória, pela cura, pela porta de emprego, meu Deus, nós te glorificamos pela restauração desta família e deste casamento, nós consagramos também ao Senhor o nosso copo com água, pedindo, coloca sobre ele a tua virtude, o teu poder, para curar, libertar, para transformar, meu Deus, todos aqueles que fizerem uso dessa água com fé, nós oramos e te agradecemos, em nome de Jesus, amém, glórias a Deus, participe com fé do copo com água. Eu bebi agora toda a minha água aqui, crendo que o poder de Deus já está trabalhando, está em ação nas nossas vidas, faça isso você também, pegue desse copo com água, dê para o ente querido que está precisando, ou você que preparou a garrafa com água aí, no final de semana faça a sua comida com essa água, crendo que a benção de Deus estará presente, eu tenho certeza que vai estar, muitas maravilhas, Deus vai continuar operando na sua vida. E aí